Uma ação da Polícia Federal destinada a impedir a atuação de casa de câmbio ilegal que funcionava em Governador Vladares foi deflagrada na manhã dessa terça-feira. Trata-se da Operação Decida. O Ivan Duarte está chegando com detalhes pra gente. Me conta sobre isso, Ivan. Então, Nico, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no escritório onde funcionava essa casa de câmbio irregular e também em residências ligadas aos investigados. A gente lembra que casa de câmbio nada mais é que um local de troca de uma moeda pela outra. Mas é óbvio que tem que ter autorização e também obedece a regras específicas, né? Como, por exemplo, a questão dos impostos aqui da legislação brasileira. Segundo as informações que nós tivemos acesso, né, da PF Nicometes, esse local de troca de moedas estava fornecendo dólares para um suspeito de envolvimento com migração ilegal para os Estados Unidos. Os dólares eram usados para pagar parte da despesa logo que o migrante chegava no México. É sempre bom lembrar que é prevista a pena de recusão de um a quatro anos para quem cometer o crime de fazer operação de câmbio sem autorização. Nicometes, é isso. A Operação Decida deflagrada aqui em Governador Valadares pela Polícia Federal. Polícia Federal porque é moeda, né? Moeda nacional e moeda estrangeira não pode, né? É o pessoal. É duro, viu? Aí não tem jeito. O que que... Aí o diretor mandando eu trocar euro ou... Ô Ivan, eu não tenho euro. Por começo de conversa. Segundo, eu não vou trocar euro em lugar nenhum, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou ter, só que na hora que eu tiver lá na... Na Inglaterra lá, naqueles lugares lá, né? Não, Ivan, eu não troco nada no lugar errado, não. É ou não é? Na Inglaterra é Libra lá. Já falou errado lá. Na Inglaterra é Libra? Como é que eu vou caçar ouro lá na Inglaterra? É ouro ou é ouro? Ah, hoje vocês estão me bagunçando toda aqui. Ô Ivan, pode falar, Ivan. Nosso câmbio é o seguinte. A Dilma corta o pix na alta. Alô, Dilma. Alô, Dilma. Ô, Gabigol, põe a música de piano aí. Alô, dona Dilma. Todos nós te amamos, viu, Dilma? Muito! Palmas pra Dilma, vamos. Olha lá, todo mundo batendo palmas. A dona Dilma dispara lá. Cai na conta, todo mundo. Nós não tem negócio de câmbio aqui não, Ivan. Nós cortamos é no pix. Fala aí. É isso mesmo, viu, Nicomédias? Eu também gosto muito da dona Dilma, viu? Beijo no coração, dona Dilma. Ô, Nico, abandona essa ideia de trocar euro, trocar dólar. Deixa isso pra lá, moço. Deixa isso com o diretor, o DS que tá operando lá, dando essas ideias aí. Não vai nessa, não. Quero que você finalize o seu livro. Ancoragem, lugar de coragem. Porque eu vou estar no lançamento. Vou comprar, quero dedicatória. Quem sabe eu consigo aprender, fazer com maestria isso que você faz, né, Nico? Ah, esse! Já, já, eu já tenho. Me põe na tela, meu diretor. Eu tô falando aqui, ele não... Esse diretor só não vai escrever prefácio, não. Quem vai escrever meu prefácio é esse menino aqui, ó. Ivan Duarte. Vai prefáciar meu livro. É, eu vou lançar você como prefaciador de livro. Olha lá, eu exortei o diretor aqui que joguei você na fita, já tá me tirando. Já deu multe no você também, você não fala mais não. Olha, diretor, você não me põe na tela não que eu dou conversa com meu repórter, não?